Com todo o tempo de amor Foi você que me deixou Pensando em tocar Amor é melhor que o meu Quando você foi embora Os dias traíram e o que se tem mais Era só você Mas já tinha falta E agora me faz Espero que você decida E volte ó Para mim Mas volte pra mim Se o seu amor for sincero, meu bem Não me interessa você viver Todo amor Pensando em tocar Espero que você decida E volte logo Para mim Mas volte pra mim Se o seu amor for sincero, meu bem Não me interessa você viver E agora me faz E agora me faz Essa meia o bem Espero que você decida E volte logo Se o seu amor for sincero, meu bem Mas volte pra mim Se o seu amor for sincero, meu bem Não me interessa você viver Se o seu amor for sincero, meu bem E agora me interessa você viver E agora me interessa você viver E agora me interessa você viver Nem me interessa você viver Por favor Mas que tanto este amor Para não passar A vergonha de visão O que disseram de você Mas não sabe Eu te disse Que no seu coração Voar mais que avião Dizem que seu amor Só tem gosto de verão Vai trair o marido Quem quer dar uma de mel Vai trair o marido E o que disseram de você Mas não sabe Voar mais que avião Dizem que seu amor Só tem gosto de verão Vai trair o marido Para entender a lua de mel Toda vez que o seu namorra não sai Você vai ver outro papai Olha, todo mundo está aumentando Seu catar está aumentando Moçada do amor Parte todo este amor Só tem gosto de verão Tão vergonha de dizer O que disseram de você Mas não sabe Dizem que seu coração Olha, todo mundo está aumentando Olha, todo mundo está aumentando Dizem que seu amor Só tem gosto de verão Vai trair o marido Da inferna lua que é Dizem que seu amor Só tem gosto de verão Vai trair o marido Dizem que seu amor Dizem que seu amor Dizem que seu amor Só tem gosto de verão Vai trair o marido E o marido E o marido Dizem que seu amor Dizem que seu amor Dizem que seu amor Dizem que seu coração Dizem que seu amor 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 Não chore mais, eu sofro assim, porque posso me dar a força em mim. Não chore mais, entra ninguém, não sofre, não merece, não chore mais, meu bem. Não chore mais, eu sofro assim, porque posso me dar a força em mim, não sofre, não merece, não chore mais, meu bem. Não esqueça, se ele não te ama, não esqueça, se ele não te ama, não esqueça. Não chore mais, eu sofro assim, porque posso me dar a força em mim, não merece, não merece, não merece. Não chore mais, eu sofro assim, porque posso me dar a força em mim, não chore mais, meu bem. Não chore mais, eu sofro assim, porque posso me dar a força em mim, não merece, não merece, não chore mais, meu bem. Não chore mais, eu sofro assim, porque posso me dar a força em mim, não merece, 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 não merece. Não chore mais, eu sofro assim, porque posso me dar a força em mim, não merece, 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 não merece Apareceu aqui E um meu sombra me trazer Enquanto cadê você? Mas não faz mal Seu me caro A tua vez Eu sempre falo em você Aqui pode ser Que nunca mais Para você Não vou pra mim Fazer sofrer E nem estou Até você E nunca mais Para você Eu aqui E não vou pra mim Mas não E não adeus E não adeus Enquanto vai E não adeus E não adeus E nunca mais Apareceu aqui Não vou pra mim Fazer sofrer E nem estou Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Não adeus E não adeus Mas não adeus Eu aqui Não vou pra mim Fazer sofrer Então cadê você? Fazer sofrer Mas não faz mal Fazer sofrer Me engano Tá tudo bem Eu sempre falo Eu sempre falo Cadê você? Cadê você? Que nunca mais Apareceu aqui E não adeus E não adeus Que nem ligou Cadê você? Que nunca mais Apareceu aqui E não adeus Que nunca mais Apareceu aqui E não adeus Que nunca mais Vem Então cadê você? Tá tudo bem A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais de amor A gente já não liga mais pra nada